Agora o bicho vai beijar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história de se fazer de difícil Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não penso isso não Tô chegando aí é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora Mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora Fazer o nervo que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Puro de concreto, bom de derrubar É de rua na palma quebrar Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ouço duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar Pega você, vai pegar você Fica de bobeira